E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2, normalmente, com vocês, molecada. Pra mais um vídeo aqui da DLC A Queda da Luz. Agora, sobre a atividade sobrecarga de terminal VZ que tem no menu pra vocês, no mapa de Neomuna. Que dá ali vários triunfos pra vocês. Tem loot, tem como vocês uparem ali o rank de Neomuna. Vocês acabam, cada vez que termina a atividade, abrem um dos baús, vocês acabam ganhando 100 ali de reputação. E assim, conseguindo todos os itens ali do NPC Nimbus. Então, quando vocês fazerem essa atividade, ela é uma atividade selecionável que se faz um evento público parecido com o protocolo de agravamento que tinha lá em Marte. Basicamente, tem que passar por várias etapas. É um evento público, então tem várias pessoas fazendo ao mesmo tempo. Não é uma atividade tão difícil assim, mas precisa, pelo menos, terminar modo campanha pra ter acesso a ela e fazer mais tranquilamente com um poder ali razoável, vamos dizer assim. Mas, enfim, o vídeo é para vocês pegarem o baú várias e várias vezes sem precisar fazer várias e várias vezes a atividade. E pra isso, vocês vão fazer o quê? Depois que terminar e o loot de vocês aparecerem, vocês vão pegar o loot de vocês dos baús. Um deles precisa fazer um contrato semanal do Nimbus, mas vocês pegam ali o contrato, sem ter o contrato, vocês pegam o baú normal de vocês. Mas nesse baú normal, vocês conseguem fazer o quê? Sair dessa área de patrulha com seu pardal. Então, vocês correm pra uma área de checkpoint diferente do que vocês estão e voltam pro mesmo lugar. O baú vai estar lá ainda. Então, vocês pegam o baú, saem dessa área e voltam pra pegar o baú novamente até os baús desaparecerem. Dá pra fazer bastante vezes, pegar umas três, quatro vezes o mesmo baú antes de precisar ali fazer outra atividade novamente. Então, aproveite, provavelmente a Band vai corrigir. É ali um bugzinho de respawn. Então, vocês podem aproveitar esse bug pra conseguir tanto o pau-ran, que tem acesso ali a contratos do NPC mais rapidamente, ou somente pra pegar o loot, que também dá o equipamento ali do soft cap, assim, do nível mais baixo de vocês antes de chegar no 1800. Dá pra chegar com esses itens aí. Esse aqui foi o vídeo bem rapidinho aqui pra vocês, já é uma disco adicional. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falows e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho